Roda, vai, volta, vai, agora volta, vai, adoro vai e vem sabia? Hoje nós estamos numa balada maravilhosa, uma balada dos anos 80, Trash 80! Grande minha época! Muitas músicas dos anos 80, muitos viados, muito viado Não, piada é nóis, né? Não, tem muito É igual o Rio Tietê É só piada É tipo assim Eu não entendi essa agora Eu também não entendi Não Então tira Já foi pro ar, não tem como tirar mais Olha você pequenininho Tudo bem, pessoas? O que que é em você é vazado além do óculos? A blusinha é vazada Mas o que é vazado, hein? Somente, somente Eu tenho 26 anos, não sou gay, sou heterossexual e... Pode imaginar como seu pai vai ficar humilhado quando descobrir que seu filho gosta de agasalhar o croquete? Eita! Toda queimada É igual meu traseiro Eu vi você não teve fama Ela falou que já saiu com o Pelé É sério? Ele equilibra sozinho sem as pernas? Claro que sim Sabe uma coisa? Não Não, bicho Celinho na rica de laque Ai, ela passou a mão no meu clintore Olha que lindo, bisseza Adorei o bico dele Adorei também O que que é isso aqui, Pintinho? É um leque? É... Olha pra cá O que que é isso? Ó Ah, entendi! É Adorei você, Pintinho Porque você é grosso, cabeçudo e roxo Eu acho que eu tenho 28 anos Caravaggio, eu trabalho lá, sou feliz Massa os falsos E bêbada Não, bêbada Não, eu nunca bebi Essa substância que ela bebe Se passar no bumbum não dói nada, sabia? Anestesia Peraí, a minha tá bêbada Posso falar que eu amo a minha? Dá vontade, dá vontade Eu amo o Márcio Salles Eu trabalho lá Tem 7 anos Daqui a pouco o Márcio Salles chega Vai pagar a minha comanda Vai pagar a minha comanda Eu tô dura, não tô real Márcio Salles daqui a pouco o Márcio Salles vai pagar tudo Obrigada Muito obrigada Você dubla quem no show? A gente faz Madonna, a gente faz Lady Gaga Lady Gaga O que foi? O que? Lady Gaga Lady Gaga Hoje ela tá desanimada, essa bicha Ai, fiquei muito louco agora O que foi? O que foi? Nada Só pra enganar o telespectador Eu tô vendo ele daqui Vando! 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 Você é o... Lindo! Calcinha, Vando Olha Ai, que maravilha Ai, tá aberto Permita que ele está o Vando Vando lindo! Lindo! Sabe o que o Mideia tinha muito excitado em você? Diga Seus lábios E você não vai querer me dar um beijo Vai querer me dar um beijo Ai, eu queria Mas não vai dar hoje Eu convido você olhar nos meus olhos e não me dar um beijo Não, não Tira o óculos Para dos meus olhos Fique quieto Pronto Olha Cara, você tá sendo doido Não, não fuja olhar Tá bicha maldita Você conhece, você conhece esviado? Esviado? Esa não Esfirra Esfirra Qual foi a calcinha que te deram que mais, sei lá, ficou com aquele cheiro impregnado de morte De morte súbita, de Fatality, de Mortal Kombat? As mulheres são inteligentes, elas não fazem isso Quantas você tem em casa, Vando, guardadas? 15 mil Pede sutiã, Vando Magavilha, dá um beijo Não, beijo contor Te peguei, lindo É quase como se fosse um airbag Não acredito O que você passa, mais famoso do Brasil Eu nego, eu nego, não fui eu Falou que te beba, não tem dono, né? Eu não lembro Vou fazer um texelinho triplo Não Depois que beijou, Vando, não beijo mais você Você beijou, Vando? Beijei na boca Sério mesmo? De língua Tinha bafo de calcinha? Tinha Vai rolar sem nenhum triplo ou não vai? Imagina a b**** já Outro nele Outro nele Outro nele O que é isso? Pior que esses filha das c**** do editor Quem é o editor lá? Ele vai botar só um beijão na boca André, vá tomar no c**** Vá se c****, André Vá pra c**** Que que pariu, André? Ele vai cortar Ah, filha não vai, filho do caralho O nego fica com a c**** a noite Não faço isso nunca, ó Ele que pediu, hein, gente? Eu que guia Você beijou o Vando, vai tomar no c**** Você me dá um beijo Zelinho, você me dá? Não dá Eu vou fazer a dança do acasalamento pra você me beijar Tem que conquistar ele, vai Gente, eu tô com medo dele O gago Não acredito Gente, não faça mais isso Eu vou cantar com o Vando hoje, tô chique, rapaz Segue, ó Alguém perguntou alguma coisa? O alargador alarga a argola O alargador alarga a argola Nosso papo tá tipo... Nosso papo tá tipo... Como diz? Nosso papo tá tipo o quê? Psicodélico, Bi! Tá psicodélico? Aí... Gagueja pra mim, por favor Cara, tem alguma coisa errada com vocês Eu acho que não gagueja, cara Claro, eu tenho que estar você Não gagueja, cara Ah, você não gagueja, que inferno, isso Não gosto mais Sério, tira, tira daqui Por favor, não quero Sai daqui Não quero mais você Sai 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 Fica mais Sai não Fica mais Sai não Dá mais outro Fica... Fica tudo Não fica, finca Finca Mais um pouco pra agarrar Fica esperto comigo pra você ver Nós somos famosos Nós somos famosos Nós somos famosos Nós somos Big Brother Ai, que lindo Olha a música de viado Na nossa fresta Vale tudo Vai ser alguém Como eu Eu como você Olha, bicha velha dá isso, olha Ai, caiu Eu que empurrei, bicha má Meu sonho Agavilhosa Agavilhosa Implante Então é isso Já toquei Terminou mais uma Matéria Nossa Amigo e César Tá louca Que foi? Que que foi? Estou ouvindo Eu to Estou ouvindo É Robiness Não, está ouvindo Robiness Vou tentar de novo Vou tentar de novo Tá Vai lá, c**** Vai atrasado Vai Está ouvindo? O quê? O que? O que? O que? Tchau Tchau, gente Até a próxima Até a próxima Até a próxima Matéria Adolgave nos anos 80 Também Tchau A louca, ó Editor Me faz um favor Se for possível Bota A parte da Lady Gaga UU Só no final Não bota na matéria não Só no final, tá bom? Tô falando assim Deixa eu não botar no ar Erra